O Brasil, a nossa comunidade, desenvolve o que eles trouxeram. Porque a gente não chegou aqui e plantou isso aí, eles vieram e plantaram. Então a gente procura desenvolver essa parte. A nossa tradição é a gastronomia, a comida, o dialeto, dialeto que é bem diferenciado em outros lugares, as danças, a religiosidade, as festas que temos aqui. Essas são as nossas tradições. Até hoje as comidas a gente faz aqui na nossa comunidade, as danças que tem até hoje, eles trouxeram de lá. A polenta, a cocaína, a talladele, que é o macarrão feito em casa. Essas coisas mais práticas, que mantém o grosto e o estrangula preti. Tudo que fazia quando era pequenininha, 70 anos atrás, fazia ainda hoje. O canadrele não veio da Itália. O canadrele não veio da Itália. O estrangula preti. O estrangula preti. O craute. O craute. Tudo da via. Tudo da via. Tudo da via. O canadrele não fazia nada. O que fazia? 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 Antigamente quando eles vieram de lá eles tivessem a língua e o dialeto. O meu pai, o dialeto, porque a mãe, a díada Maria, a comandressa falava só em Tirolês. Agora, se escutava daqui, se escutava de ali. A mãe era Tirolês. Eu aprendi da minha Tirolês e da minha mãe. Porque ele era com a chacera ali. Porque não era outra chacera. Quei tempos livres. Era pouca gente que vinha de fora de Piracicaba. Porque era pouca gente na época. Então, ele era só entre nós mesmo. Entre nós do bairro. Então, como é do bairro, ele falava tudo como é mesmo. Era tudo na manega. O papai e a mamãe de vocês, o nono e a nona, eles falavam só o dialeto ou eles falavam o português também? Falavam comigo não, mas dentro de casa era só o dialeto. Só o dialeto? Só, só, só. Que era natural, né? Isso daí era normal. Que era natural, lógico. Era natural. Falar o dialeto era natural. Eles cachoavam da gente quando falavam português, né? Eles queriam que a gente falasse tudo em dialeto. Que nem eles. Falavam tudo em dialeto. Nós, como criança, falávamos também em dialeto. Sempre, e até hoje os mais antigos falam o dialeto. Se falou o português devido à escola. Quem deu o primeiro passo para barrar o dialeto foi uma professora de português. Ela falou, vou corrigir uma prova. Metade aqui, metade lá. Do certo, do errado. Até nós criticamos a professora. Foi na época que ela falou assim, não, vocês vão falar o português daqui para frente. Mas é nossa essa língua, né? Nossos pais falam assim. Não, na escola tinha que falar português. Como que era o negócio na escola? Que não podia falar o dialeto? O que que acontecia? Ah, não deixava falar o tirolês. Professora não deixava, não. Lá dentro da escola não podia falar o tirolês? Não. Mas dentro de casa? Não. Lá no recreio mesmo tinha que falar o português. Porque o recreio era fora, né? Tinha que falar o português. Não tinha... Não tinha esse negócio de falar tirolês lá. Não tinha que falar português lá. Levava castigo se falasse tirolês? Ah, não queria fazer. Punho de castigo, sim senhor. Punho de castigo. Tinha com o braço aí assim, né? Tinha que ficar ajoelhado com o braço aí assim. Quanto que aguentava? É. Aguentava pouco. A minha turma já, a gente não falava, né? Entendia tudo o que eles falavam, mas a gente não falava por causa da escola, que eles não permitiam. Eles proibiram, né? Proibiram falar. Quando eu fui fazer enfermagem, tinha uma turminha que a gente queria falar em tirolês, e as freiras não deixaram. Eu posso falar o seguinte, quando a gente era novo, por causa da escola, a gente tinha vergonha de falar dialeto. É verdade. É verdade. Porque os de fora, de certo modo, caçoavam da gente, que falavam outra ali, falavam meio errado. Então, no nosso tempo, no meu tempo de escola, ao contrário, a gente não queria falar em italiano. Não queria, né? Não queria. Queira. Queira. Aqui na comunidade, quando eu fui estudar na escola, na primeira escola, nós não queríamos ser descendentes italianos. Para nós não era bom ser descendentes italianos. Para os outros estudantes da escola. Eu entendo que a nova geração não está falando pelo fato que antigamente todo mundo trabalhava e todo mundo ficava no bairro. certo? E, de uns tempos para cá, começou a se trabalhar nas indústrias em Piracicaba, fora do bairro. E isso serviu como uma certa exigência da pessoa estar falando o português certo. Então, a pessoa começou a perder esse dialeto. E os mais velhos não é que falam mais o dialeto. porque agora ninguém... ninguém fala. Fazer a maior parte dos jovens, ninguém fala. Nós temos o Círculo Trentino de Piracicaba, que já fazem 25 anos que ele foi fundado. Ele visa... O objetivo do círculo é manter as tradições, o resgate da nossa história, a preservação. E infundir também nas pessoas, naquelas crianças, naqueles que vêm de geração em geração. A tradição antigamente era mais forte. Principalmente no dialeto. Principalmente. hoje, estamos fazendo no bairro um forte trabalho para estar resgatando as danças, o dialeto. As festas ainda continuam fortes. Continuam como antes. Agora, os mais novos, pequenininhos, agora estão incentivados que é importante manter a tradição. Isso é um movimento de quanto? 15 anos, como se chama? 15 anos? Nem, não. 12 anos. Doze anos. Mas antes disso, a gente nem falava. É. Quando a gente está reunido tudo junto, assim, a gente procura passar de novo o dialeto, porque nós queremos que as crianças aprendam. Então, a gente fala, quem entende, ou se não fala mesmo a mesmo, né? Mas a gente procura falar mais o dialeto. Né? Que é importante, já que tem que estudar inglês e não sei o que lá para ir para o mundo afora, o meu dialeto também vai me servir para alguma coisa. e se não se vir para alguma coisa, já serve para nós aqui. Para não falar entre nós mesmo. É? Fica uma coisa assim... Não jogar o que você tem. Tudo o que você tem, procure firmar. Segurar firme. A tradição... Ah, ela... Não, não, não... Sabe por que ela dura? Porque há dez gays, comunidade, e gays sem matelotes e pichas, e se interessa. A gente vê que é gays lá, em Santana, é gays, cinco trentinos. agora que... e... 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 um pouquinho dessa história que um dia vai ficar só na história né se a gente não cuidar hoje eu acho importante cultivar essa tradição porque é uma história de um povo é a história de 120 anos que os nossos não nos trouxeram cultivaram e é muito importante que a gente cultive mantenha e passe para as novas gerações porque cultivar a tradição é sinal de vida ela é a nossa identidade nossa identidade que penso a mim que é um povo sem a identidade é um povo sem nada se a pessoa não sabe onde é que ela é venida ela é dura para saber onde é que ela vai BANCHA BAMONTANARA É TINOLAÇA Amém.